Pra eu e você aprovar, a gente só precisa ver algo bom e ouvir algo bom. E antes de Deus aprovar e ouvir algo, primeiro Deus cheira. É estranho falar isso. O salmista fala, Senhor, que a minha oração suba como cheiro suave as tuas narinas. Aí Paulo vai dizer o seguinte, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Então toda vez que nós exalamos o bom cheiro de Cristo, aí Deus se levanta pra ver e ouvir. Porque às vezes a aparência é boa e o som é bom, mas o cheiro não tá prestando. Tá subindo o cheiro de adultério, mas a gente tá batendo palma porque canta muito. Tá subindo o cheiro de fornicação, tá aplaudindo por quê? Porque prega demais, o cara prega demais, canta muito. E a gente aplaude porque... E aprendeu até a dominar, né? Sentei. E Deus fala assim, não, não adianta. Tem uma aparência boa, tem uma eloquência boa, mas o cheiro é de mentira, o cheiro é de fofoca, o cheiro é de inveja. Tudo quanto é tipo de cheiro ruim sobe. Então se o cheiro não agrada a ele, Deus nem se levanta pra ver ou ouvir o que tá sendo entregue. Tchau. Tchau.